Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu um homem acusado de assassinar um pedreiro. O crime foi em dezembro do ano passado no Novo Israel, zona norte da cidade. Mike Nascimento, de 19 anos, o Mikeinho, é acusado de matar o pedreiro Elison Marques com uma facada nas costas. Segundo o delegado, os dois estavam alcoolizados. No dia do evento, inclusive de Natal, por volta de uma e meia da tarde, eles estavam bebendo em um bar. Quando chegou a vítima, o Elison, o vulgo metralha, e já nutrindo uma desavença anterior pelo Gugu, deu um tapa, deu um soco nesse Gugu, eles começaram a brigar quando o Mikeinho interviu. Quando o Mikeinho interviu, ele tomou um soco no rosto, sangrou, e por conta disso, ele foi até a casa do avô dele, pegou uma faca e foi à procura do metralha, do Elison, que é a vítima. Encontrou o Elison, ele desferiu uma facada nas costas, fazendo com que o Elison fosse a óbito. O Mike disse que só cometeu o crime porque era ameaçado de morte. O acusado foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Os proprietários de autoescolas fizeram a manifestação na manhã de hoje. Eles pedem um prazo maior para a implantação dos simuladores. Era cedo quando a fila de carros das autoescolas tomou conta da rua em frente ao centro de treinamento do Detran, na Zona Norte. Centenas de instrutores exigiram a prorrogação do prazo de implantação do simulador de direção para tirar a CNH. De acordo com o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado, não há mão de obra para suprir a demanda das 74 autoescolas aqui no Estado. Hoje, apenas 12 possuem o equipamento que custa cerca de 40 mil reais. Todas as autoescolas já pediram o simulador. Então, hoje, o que nós precisamos? Nós precisamos de prazo para adequação, prazo para que a empresa forneça. A categoria reclama que o mais prejudicado é o aluno, porque sem as aulas do simulador, o Registro Nacional de Carteira de Habilitação fica bloqueado. Eu considero que tem sido penalizado em função desse bloqueio, em virtude dessa não adequação por hora dos simuladores de direção veicular no ICF-6. Carlos é um desses alunos prejudicados e reclama do valor para iniciar o processo no Detran. Antes, era cobrado 1.200 para tirar a carteira de motorista na categoria B. Agora, o preço pode chegar a 1.900 reais. Então, o simulador parece que vai aumentar com 480 em cima. Então, só para brincar de videogame, 480 reais para brincar de videogame. Em carreata, eles seguiram até a sede do governo. Com faixas e cartazes, eles foram em busca de respostas. Nesse momento, os instrutores fecharam a Avenida Brasil aqui na Zona Oeste. Eles exigem falar com o governador. O único problema é que, de acordo com o Detran, o departamento não pode resolver o problema da categoria. E apenas o Contran, que foi o órgão que expediu a nova resolução dos simuladores. Acontece o seguinte. A autoescola é concessão. Quem concede é o Estado. E o Estado, ao conceder, concede dentro das suas regras. Por que eu, governo do Estado, tenho que tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, do meu orçamento próprio, para financiar o Detran, quando ele é uma instituição que pode se autofinanciar? Além do pedido de extensão do prazo, a categoria também reivindicou outras questões, como horário das aulas, curso para instrutor veicular e, principalmente, a falta de estrutura da área de treinamento. Durante a manifestação, houve um tumulto. Um proprietário de uma autoescola percebeu que um policial militar anotava as placas de carros com o intuito de aplicar multas. E aí começou a discussão. O homem foi detido e, em seguida, liberado. O Detran e a Casa Civil devem ouvir a categoria ainda esta semana. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.